Programa da Mira é um oferecimento do Açaí Atacadista. Aqui tem muito mais pra você. Boa noite, galera! Tudo bem com vocês aí de casa? Hoje, dia de signos da semana por aqui. Tem também uma dica boa, muito legal pras crianças. E o nosso quadro, Quem Sou Eu? Então vamos lá, porque o meu amigo Yuri já tá me esperando. Como é que você está, meu amor? Boa noite, Mira! Mais feliz agora que tô aqui com você, com você aí de casa, falando sobre astrologia. Como pode melhorar ainda mais? Não é? Terça-feira, dia leve, pra você de casa curtir os signos, viu? E a gente vai dividir sempre por elemento. Então fica ligadinho que é legal, que daí você aprende, inclusive, qual é o elemento aí do seu signo. E a gente vai começar pelo fogo. Ai, que delícia! Sempre por esses quentinhos, né, Mira? Você que é de Ares, de Leão, de Sagitário, presta atenção, porque o Yuri vai falar como é que tá a semana, como é que vai ser a semana, né? E a energia pra essa galera, Yuri. É, semana quente pros signos de fogo, viu, Mira? Tanto Ares, quanto Leão e Sagitário, nós estamos aí com uma energia bem forte. Os arianos com a energia da paixão e do romance, pra aqueles que estão num relacionamento. É um momento muito legal de trazer esse fogo da paixão aí. Já os leoninos estão passando por aquele processo de transição. Aliás, parabéns aos leoninos que estão fazendo aniversário agora, já no começo da temporada de Leão. Vocês estão com o sol sobre vocês. Só dá, assim, um freio no trabalho pra não dar problemas de comunicação, viu, Mira? Mas tirando isso, vocês também estão muito bem. E muitas chances, muitas possibilidades de encontros significativos. Já pra nós, Sagitarianos, cursos, cursos, tudo que é voltado à educação, tá muito forte esse mês. Então, vamos colocar a cabeça nos livros pra aprender mais, né? A gente gosta de aprender, Mira. Ai, gostosinho demais, na verdade. Ou se é, foi um criança no signo de estar no momento de transição. Transição, faz cinco anos que eu tô na transição. Não vale esse negócio de transição, não, viu? Mas é importante esse momento em que o sol vem pro signo. O que é quando vem antes do aniversário? Inferno astral. Ah, então, Mira, eu não gosto muito dessa expressão. Na verdade, o que nós temos antes do nosso aniversário, e que é normal, né? É um período de avaliação dos últimos 12 meses, de como foi a nossa vida. Então, vai chegando o aniversário, às vezes bate aquela bad de pensar, ai, não fiz tudo aquilo que eu queria fazer. Mas também é importante pegar leve, gente. A gente, em um ano, não consegue fazer tudo que a gente deixou 10 anos pra trás. Então, assim, é um processo, e a gente precisa ter compreensão e consciência de que os processos também levam tempo. Como diz a vovó, né? Roma não foi criada em um dia, não. Não mesmo, né, gente? E às vezes a gente pensa que um ano é um... Ai, nossa, já faz um ano. Mas se for ver um ano, é pouco, né? Perto da vida toda, né? Ainda mais hoje em dia. Corre muito rápido um ano. Sim. Então, a gente também precisa ter um pouquinho mais daquilo que os nossos ancestrais tinham antigamente, que era uma visão a longo prazo, né? De 5, 10 anos. Legal. Aí sim a gente pode se planejar pra construir aí um caminho em direção àquilo que a gente deseja. Parar de cobrar, né? Todo dia, todo dia, todo dia. Ah, não. Signos de água. Presta atenção, você que tá nos assistindo aí, que é de câncer, escorpião e peixes. O que o futuro espera por estes signos? Os cancerianos passaram pelo processo de aniversário, né? No começo desse mês, no final do mês passado. E ainda estão com essa reverberação, viu, Mira? Tá muito forte ainda. Então, é necessário agora um período mais de relaxamento pra esse signo que também se cobra muito e que muitas vezes cobra o outro também. Vamos dar uma relaxada agora no final desse mês, buscar também colocar bastante o seu pé no chão, tanto figurativamente quanto literalmente, aterrar um pouco dessa energia pra não ficar viajando muito e ficar muito lá em cima e não ter a base, o fundamento. Já os escorpianos e escorpianas precisam se ligar na saúde. Agora é o momento de fazer exercício físico. Vocês estão com uma energia aí, recebendo uma energia mais forte mesmo. E pra não descontar no cachorrinho, no passarinho, na mamãe, na vovó, vamos colocar isso na corrida, no box, no karatê. Vamos fazer exercício físico, escorpiano e escorpiana, pra colocar essa energia pra fora. Às vezes, e o escorpião, Mira, é um dos signos... Eles sentem a energia ali, né? Eles sentem muito, as emoções deles são muito fortes, muito intensas, é. E precisam colocar isso pra fora. Esse é o escorpiano, escorpiano é assim, olha lá o Renatão, olha. Olha lá. Pra não ser assombrado por essas emoções assustadoras que às vezes vocês têm, é necessário, sim, colocá-las pra fora de uma maneira criativa, de uma maneira construtiva, e os exercícios físicos estão aí pra isso. Agora, os piscianos e piscianas, Mira... Levar bronca? É, vem com uma energia, não é bronca, mas uma dica, né? Eles vêm com uma energia muito forte do regente deles, que é o planeta Netuno, e esse planeta estava retrógrado, né? Está com essa energia, o que deixa os piscianos um pouco fora de área, bastante, assim, perceptivos, intuitivos, dificuldade do sono, dificuldade de concentração, e às vezes com muitas percepções de emoções diferentes. Pra filtrar isso é necessário meditação, é necessário aquele momento de você com você mesma, viu, pisciano, pisciana? Pra que você possa se equilibrar e harmonizar suas emoções, e saber o que é seu e o que é do outro. Muito legal, e isso daí é uma coisa que a gente pode colocar no nosso hábito, gente, diário, que é a meditação, e não precisa ser aquela meditação demorada, que você tem que falar frases feitas, não. Se for no banheiro da tua empresa e ficar cinco minutos lá no trono, com o olhinho fechado, já é uma meditação, você já está se voltando pra você mesma, não é, Iuri? Isso é importante antes de falar alguma coisa, antes de dar a sua opinião, é dar essa centrada pra não falar besteira. Se você conseguir ficar pelo menos 20 segundos focado completamente em alguma coisa, em um objeto, e olha, é difícil, as pessoas falam 20 segundos, Iuri, isso aí é facinho. Agora, tenta focar completamente a sua atenção em um único ponto na parede, em um único objeto, só de ouvir sua respiração. E, gente, não tem desculpa pra não meditar, porque hoje em dia tem aplicativo, tem meditação, né, nas redes sociais, nos streams, né, naqueles de filme, de séries, que você assiste tantos filmes e séries, também tem meditação nesses lugares, guiada, com orientação, pra você aprender a meditar, principalmente você aí, e pisciano, pisciana. Muito bom, fica a dica, né? Vamos pro rápido intervalo e daqui a pouquinho eu quero ver se você aí de casa adivinha, tem o nosso quadro, Quem Sou Eu? Rodrigo, você sabe quem sou? Eu? Mira Filizola! Aê! Acertei! O Tic Tac tá funcionando. Tá funcionando. E quem sou eu? Rodrigo Batuzela! Não tomamos remédio hoje, antes de gravar. E aí, boa noite, tudo bem com vocês aí de casa? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Vocês gostam desse quadro? Ah, fiquei feliz, teve a telespectadora, falou que faz… Espectadora falou? Telespectadora, que faz esse jogo, fez esse jogo com não sei quem. É verdade, acho que é com o Neto, filho, sei lá. É, não lembro com quem que ela fez, mas ela brincou com esse jogo aqui. É, e ela se inspirou na gente. É, gostei, tá vendo? Muito bem. Aí você pode tirar ideias proveitosas desse programa. É, nem tudo é perdido aqui. Não, não é só palhaçada. Não é? Não, é coisa séria. O povo pensa que a gente não trabalha? Ou a gente pensou muito pra criar esse quadro. Muito? Isso aqui tá planejado desde 2012. E dá trabalho ir lá, pesquisar, cortar esses papéis, mandar imprimir. É, achar o tema da semana, procurar no calendário. Exatamente. Não é fácil. Que inclusive hoje é o quê? Dia dos avós, porque dia 26 é dia dos avós e a gente vai fazer essa brincadeira em homenagem. Você ainda tem vovó? Tem a dona Tutaco, a única que tá viva ainda, sobreviveu. A única avó que tá viva ainda, graças a Deus. Dona Tutaco intacta e ainda vai viver mais que nós, certeza. Vai mesmo, vai mesmo. Então vamos lá, eu vou começar. Vai. Você quer explicar como é a brincadeira ou não precisa? A brincadeira é, ela vai tirar uma palavra, vai colar na testa e ela pode fazer perguntas e eu só posso responder sim ou não. Tá certo. Sim ou não e ela tem que adivinhar o que tá escrito na testa dela. Nossa senhora. Tá difícil? Não. A Bárbara falou que hoje tá difícil. É, tá difícil relacionar a coisa, mas o que tá escrito aí não é difícil. Tá bom, então, valendo. Um minuto, vai. É uma pessoa? Não. É uma qualidade? Não. É um sentimento? Não. É um filme? Não. É uma comida? Ai, meu Deus do céu. Bolo de fubá? Não. Ai, tem três palavras? Não. É, tem, tem, tem. Tem três palavras. Bolo de milho? Não. Bolo, bolo de... É bolo? É. É bolo. Ai, bolo de chocolate? É! Aí! Quem falou que tava difícil? Ah, que saco. Não. Ah! Já me irritou, quero ir embora. Eu já fiquei nervoso. Não. Ah, ela deve ter pegado mais fácil. Certeza. Universo, conspira. Nossa senhora. Tomara que você se ferre muito. Tá torto. Nossa! Bárbara, eu não sei o que é isso. Mas se a Mira não... Ela, sabendo o que é, ela já não consegue dar a dica, imagina sem saber o que é. Pera aí que eu vou lá saber o que é isso. Ah, tá escrito! Gente, eu preciso cuidar do meu déficit de atenção. Depois eu vou explicar pra vocês. Depois você vai ver o que é que eu li aí. Tá bom. Vai, valendo. É uma coisa? Não. É palpável? Não. É um sentimento? Não. É uma ação? Não. Não? É um filme? É. É um filme? É! É... A grande vó, vovózona. É! Mentira! Você sabe o que eu li? Enfim, vovózona. Eu li Enfim, vovózona. Nossa! Por isso que eu fui perguntar pro Renato. Tá escrito aí, ó. Filme. Vovózona. Ah, a Bárbara... Não, a Bárbara tava duvidando da nossa capacidade intelectual. Pô! Aí. Fecha o joinha. Já! Valendo. Sentimento? Não. Comida? Não. Palpável? Não. É palpável? Posso pegar? É. Pode. Cachecol? Não. A vovó usa? Não. A vovó não usa. A vovó faz? Não. Nossa! Não é um filme, é palpável. É palpável. É de comer? Não. É palpável? Não é de comer? É palpável. A vovó é palpável? Você não vai ser palpável. É palpável. É... Colo? Não. A vovó tem? Tem nela? Não. Não. Ela pode pôr nela? Não. O neto tem? Tem. O neto tem? Tem. Amor? Não. Ah, é palpável. O neto tem... Chupeta? Não. É, mamadeira. Papá, papinha. É vó. É vó e vó o tema. É, eu sei, mas a vovó dá mamadeira pro neto. Cinco. Vai! Não sei! Vai! É palpável? É... É toca? Não. Toca. Toca de vó. Dona Benta. A vovó não se estupida com a pá amarela. Não tava difícil? Quando que eu ia lembrar da dona Benta? O que que te faria lembrar da dona Benta? Ué, é uma pessoa... É, é um personagem. É. Eu não falei personagem. Então, tem que atirar pra tudo quanto é lado. Ah, é? Tá bom. Pega o seu agora. Não, mas... Vai! 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 Você vê agora. O quê? Você assistia a sítio de pôr com a pá amarela? Assistia? Ai, até agora... Primeira geração, hein? Me desbloqueou uma grande memória. Uma das entrevistas mais legais que eu já fiz na minha vida foi com a atriz que interpretou a dona Benta, a vovó. Gente, esqueci o nome dela agora. Meu Deus do céu. Ela faleceu de Covid. Na... Como é que ela chama, gente? Você pediu pra eu tirar o ponto? Nissete. Nissete Bruno? Nissete Bruno. Ah, Nissete Bruno. Ah, é verdade. Foi uma das entrevistas mais sensacionais que eu já fiz na minha vida. E ela tem a essência de vozinha, né? Tinha. Tinha, é. Muito... Muito bom. Vai. Que bom. Vamos lá. Vai se ferrar tanto nessa agora, você não vai conseguir achar? Vai. Ganhei já. Tá empatado? Tá ao contrário. Se ferrou. Deixa eu ver. Gente, a Mira não vai conseguir. Você sabe o que que é? Sei, mas... Você nunca vai acertar. Tá bom, eu vou te dar uma dica. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito palavras. Oito palavras? Oito palavras. Vai. Valendo. Tá bom, é uma música. Uma música? Posso falar o que eu quiser que você não vai adivinhar. Uma música? É uma música. É nacional? É. Jesus Cristo, o nome de uma música? A Bárbara viaja, né, mano? A gente precisa começar a fazer essas coisas. Cadê que a Bárbara ia vir aqui? Ela já veio. Ela veio? É. Veio? Veio. Eu não vou nem chutar. Ah, ela veio comigo. Verdade, lembrei. Verdade. Esqueci, Renato. É uma música relacionada... Tem vó na letra? Ah, mas nem tenta. A minha avó deu um tapa na barata. Sei lá. Chama a minha avó... Gente do céu. É o de um cantor famoso? Não, deve ser. Não sei. Você não conhece? Ah. Aí não dá, né? Eu não vou saber. Acabou o tempo. Ah, o menino de vó vai deixar a vovó. Verdade, conheço. Conheço, mas eu não sabia que essa música tinha esse nome. É essa a música? O menino de vó vai deixar a vovó. O menino de vó vai deixar a vovó. Você cantou essa música esse dia lá na cozinha. Parece que você é louca. Eu não. Cantou sim. Cantou. E eu não conheço a música. Conheço. Renato, ajuda. Eu não conheço essa música. Tá pior do que a gente imaginava. Doutor Limonte, pelo amor de Deus. É sério, de vovó? É. O menino de vó vai deixar você cantando na cozinha esses dias, cozinhando. Não cantei. Cantou. Não cantei. Vai ter que achar agora esse pedaço. Nós vamos achar. O menino de vó vai deixar a vovó. O menino de vó vai deixar a vovó. Vai deixar, vai deixar. Vai deixar, vai deixar a vovó. Não conheço essa música. Tem aquela outra também. Vó, tô estourado. Tem aquela outra, Fernando. Vó, tô estourado. Nossa, agora vai desbloquear todas as músicas de vó da minha mente. Tá fácil? Não, né? Mais ou menos. Valendo. É pra comida? Não. A vovó tem? Tem. Tem? Ela tem nela? Não. Ela tem. A ventala? Não. A vovó tem pantufa? Não. É palpável? Não. Não é palpável a vovó tem? Amor. É. Não. Amor de vó? Não. Amor incondicional? Não. Amor principal? Não. Amor, quantas, são três palavras? Amor de mãe? Não. Amor de, é amor de? Amor de, tá certo? Não. Não? Amor... Amor maior do mundo? Não. Amor, amor... Tem amor? Tem. Amor é a primeira palavra? É. Ai, amor de vó. Não. Amor de vó. Não. Amor, amor... Não sei, bloqueei. Não, vai. Amor maior. Não. Amor maior do mundo? Não. Amor de vó, amor, amor... Não sei. A vó é mãe duas vezes, vai. A única vez, acabou. Amor em dobro. É. Que a vó... É. Estourado. Essa eu não vou nem pegar a vó. Estourado. Ai, a vó está estourado. E o curo foi também. Estou... O radinho de vir ali Que a vida está parada A canada de tomar café Toda enfermo já Vai, tá certo? Não. Aff, Bárbara Vai se ferrar Que que é isso, Bárbara? Nossa, esquece Quanto que... Quem ganhou até agora? Você ganhou? Como é que está até agora? Eu não sei, a gente precisa Recontar É, porque essa aí você pode pular Se quiser parar agora, nem começa Ah, vamos? Então vai Vamos atrás da humilhação Valendo Valendo é o que? Uma coisa? Não É um sentimento? É uma ação? Não é um sentimento Vamos dizer que é uma qualidade Uma qualidade? Uma qualidade da vó? Do vô? Carinhoso, cuidadoso, zeloso Não Tem uma palavra? Não São três? São Três palavras? São Cuidar do neto? Não Zelar do neto? Não Cuidar é uma das palavras? Tomar conta é uma das palavras? É relacionado a isso? É A cuidar? É É relacionado a cuidar? Ninar Ninar é uma das palavras? Não Chacoalhar A mão que balança o berço Ai, sei lá Não Esquece Tá relacionada a neto? Tá Boa, né? Cantar 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 pra cantar? Não Ninar Não Balançar Não É Chacoalhar Não Balançar, sei lá Ninar, colocar pra dormir Não De bruxo, balançada Tá bem nas costas Pra que essa rotar Não O que a vovó faz com o filho Que a mãe não faz? Ah, bate Acabou o tempo Não é bater Especialistas em mimar Mimar Mimo Mimo Ó, você acertou chocolate A gente vai fazer Eu acertei vovózona Dona Benta, você errou Música, eu errei Amor em dobro, você errou Especialista em mimar Erramos Empatamos 1x1 Até que não foi tão mal Não Mas é isso Você tem sugestão de tema Nossa, era pra dar quanto de minuto? Olha quanto que deu Tá no tempo Tem sugestão de tema? Manda aí O que vocês querem que a gente coloque de tema aqui pra adivinhar Isso mesmo É isso Obrigado mais uma vez Até que foi bom Foi gostoso Não foi de todo mal Não, não Podia ser pior É isso Beijo, gente A gente vai pro intervalo E a Mira vai pra você Estamos de volta com o programa da Mira Nessa noite gostosa de terça-feira Que bom que você tá aqui com a gente Hoje é dia de falar dos signos, gente Eu tô junto com o Yuri Nosso amigo de todas as semanas E agora signos de terra Você aí de casa De touro De virgem E de capricórnio Prestem atenção É, Mira Olha, os taurinos estão com uma energia fantástica Pra reuniões Pra acordos Pra contratos É o momento perfeito pra colocar os pingos nos i Sabe, Mira? E negociar Negociar até aumento de salário Agora é um momento bem legal pra vocês Principalmente nessa parte de negociação Vocês estão recebendo uma energia muito positiva Já no finalzinho do mês vai ser necessário um pouco mais de descanso Mas ainda essa semana tá com uma energia muito boa aí Pras questões de trocas Principalmente no trabalho Agora virginianos e virginianas, Mira Hum, o que que foi? Esses vão levar uma puxada de orelha Sim Vamos parar com essa coisa de complexo de salvador Eu chamo de complexo de Jesus Cristo, Mira Que é quando a gente tenta salvar todo mundo E esquece de olhar pra gente mesmo Pra gente mesma E cuidar da gente Cuidar da nossa vida Os virginianos, eles têm uma percepção muito especial Viu, Mira? Nós dizemos até que é uma mediunidade natural Então realmente eles têm essa capacidade de orientar De dar bons conselhos pras pessoas à sua volta Mas às vezes eles esquecem Elas esquecem de olhar pra própria vida E agora é um momento perfeito Pra vocês se cuidarem E também pra organizarem a vida financeira Eu venho falando isso aqui há algum tempo E é fundamental agora Nesse período do meio do ano pra frente Que vocês se organizem financeiramente Porque o virginian... Dá aquela economizada Ah, Mira Ele faz a planilha pra você Você sabe, né? O virginiano, a virginiana Mas e a planilha deles? Não faz Quando eles vão alimentar? Não faz Olha lá Eu tô de olho Eu conheço vocês Conheça os virginianos Por favor É bem isso Como é que é Faça o que eu falo Mas não faça o que eu faço Então E nós não devemos ser assim Porque na verdade A gente ensina muito mais Com o exemplo Do que com as nossas palavras Então com certeza Você vai influenciar muito mais As pessoas à sua volta A sua família Os seus colegas de trabalho Os seus amigos Com o seu exemplo Do que com aquilo que você fala pra eles Uma coisa que eu tô sempre tentando Pôr em prática E eu acho super difícil, Yuri A gente fazer o que a gente fala Sem falar Entendeu? Faz aquilo que você acha que é certo Sem falar Sem precisar dar o conselho pra outra pessoa É difícil Isso dá um poder, Mira Isso é muito poderoso Quando você ensina através das suas ações Principalmente você, papai Você, mamãe Você ensina muito mais com as suas ações Do que com as suas palavras Os pais e as mães Às vezes tem a mania de falar pros filhos Olha, não fala desse jeito Não grita desse jeito Onde você aprendeu a falar assim? Mas geralmente os filhos aprenderam a ser irritados Demandantes Ou mesmo assim Briguentos com os próprios pais Então é muito importante se observar É muito importante se olhar Principalmente pros signos de terra Que são tão influentes Já os capricornianos, Mira Precisam descansar esse finalzinho de mês Ai, ai O mês de julho pediu muito da sua energia Principalmente no trabalho capricorniano, capricorniana E agora é o momento de vocês relaxarem um pouco Descansarem um pouco Então vamos fazer esse relaxamento Esse descanso A minha dica pra você é um escaldapés De sal grosso Ai, que delícia Com camomila Vem aquele cheirinho E aí você pode dar aquela relaxada E vamos cuidar mais de você também Do que dos problemas dos outros Porque o capricorniano é o salvador da família, né, Mira? Sim, da pátria Quando você precisa Corre lá pro capricorniano Pra capricorniana E eles vão Eles sentem isso Como uma questão de honra pessoal Mas é importante agora Vocês também cuidarem da sua saúde Porque vocês não ajudam ninguém Se estiverem cansados ou doentes Exatamente E eles se esforçam, né? Muito, Mira Nossa Vamos agora pro elemento ar Gêmeos, Libra e Aquário Você que é desses signos Pode ligar aí pros seus amigos Geminianos Como é que estão neste meio de ano? O que falar sobre esses signos Tão agitados e movimentados Que ainda continuam agitados e movimentados Nesse meio de ano, viu? Gêmeos, como eu falei É o ano de gêmeos, viu, Mira? Os geminianos estão com uma energia aí Muito legal E agora os encontros amorosos e românticos Estão muito beneficiados Mas vocês precisam escolher o que vocês querem Se casar ou comprar uma bicicleta, né, gente? Tudo não terás Nunca Agora, muitos estão se sentindo carentes, Mira Então existe essa coisa Existem os dois lados da moeda, né? Os dois lados Tanto uma energia muito positiva Pra ser visto Pra chamar atenção Mas também uma carenciazinha Uma necessidade E no friozinho a gente fica, né? Mais carentinhos Dormir de conchinha Estão se sentindo assim Desejo de dormir de conchinha Já os librianos e as librianas Estão muito positivados também Nessa questão do romance E estão sendo vistos Vocês estão sendo observados, viu? E também observados em relação ao trabalho Então agora é a hora de mostrar o seu potencial A sua capacidade Nossa Você que é de Libra Coloque a sua capacidade aí A prova Coloca a capacidade pra fora Não é? Cuidado com que... Mostre o tamanho da sua capacidade Vamos entender primeiro o que isso significa Mas profissionalmente Vocês estão muito bem E vamos aí andar a próxima milha Aquela coisa de mostrar o além Ou algo a mais que vocês têm Em relação ao seu trabalho E a sua profissão Porque o começo do mês Foi um pouquinho acidentado Pros librianos Mas agora o caminho começa a ficar mais leve E também mais retinho E os aquarianos, pelo amor de Deus Vocês estão preocupados, né? O bicho preocupado O bicho não, né? Pessoa Preocupado é o aquariano É muito Vocês estão muito preocupados aí Com tudo que está acontecendo no mundo O aquário é aquele que sente o mundo Viu, Mira? Os divertidamente que vivem dentro do aquariano Ficam todos agitados Com todos os problemas que acontecem ao seu redor Vamos aí seguir aquela dica do anjo Que eu falei na semana passada Vamos seguir essa dica Vamos se orientar, meditar Nem tudo está perdido Nem tudo precisa ser salvo nesse momento E aos poucos a gente vai encaminhando as coisas Para o seu lado melhor Para o seu lado mais positivo É isso Vai observando Vai fazendo tudo o que tem que fazer Aos pouquinhos a gente chega lá Uma coisa de cada vez, né, Mira? É ótimo Olha quem fala, né? Olha quem fala No próximo bloco tem mantra da semana E também dica boa para a criançada A gente já vem Programa da Mira está de volta E você sabia que o Açaí Atacadista completa 50 anos esse ano? Pois é, são 50 anos de muito preço baixo E muita prosperidade para casas e comércios dos brasileiros Hoje o Açaí conta com mais de 290 lojas em todo o país Que abrem diariamente para que os seus clientes comprem mais barato E tenham oportunidade de lucrarem mais em seus negócios E economizarem em seus lares Para que todos cresçam e prosperem O Açaí está sempre lá para você No atacado e também no varejo Não é à toa, né? Que é a rede alimentar mais presente entre os lares brasileiros E nesses anos de Açaí Anos de economia para todos São muitas histórias de prosperidade De comerciantes, chefes de família, colaboradores, parceiros E vem muita coisa boa por aí, viu? Você quer preço baixo e também prosperar? Corre para o Açaí Muito bem, e corre também aprender essa dica boa para a criançada A dica boa vai manter as crianças entretidas Gente, olha, com tudo que você tem em casa Você vai poder fazer uma rampa bem legal Para eles brincarem aí e te darem sossego E você pode até inclusive falar para eles fazerem junto com você aí Porque é super simples O que vocês vão precisar? Dos carrinhos, né? Que as crianças já têm Legal que seja um carrinho que tenha bem aí flexibilidade, né? Que ele seja bem soltinho Tesoura Essa fita adesiva aqui, ó, mais larguinha Essa aqui ela tem três dedos, ó, de largura E palitos de sorvete Ok? Simples, né? Muito bem Quero falar para vocês que essa dica Quando nós vimos na internet A moça fez no aparador da casa dela Essa parte aqui nós estamos colocando para mostrar para vocês um apoio Mas você pode fazer em qualquer lugar da sua casa No aparador Na mesinha de centro para o chão Em um degrau Se você tiver do degrau para o chão O que mais? Uma prateleira que você tenha também Pode fazer, claro, com a tua supervisão Um lugar que não machuque as crianças Mas que tenha esse declive Que fala declive? Declive aqui, ó, tá? Para você fazer Bom Pega a sua fita adesiva Cola na parte de cima Faz uma rampinha Opa Corta Estica bem E cola aí No chão Ou na outra ponta A gente vai fazer isso Três vezes, tá? Olha lá A hora que você for colar a segunda Você cola assim, ó Pegando um pedacinho da primeira Para não ficar nenhum buraquinho entre elas Tá bom? E aí você pode fazer de outro Pode fazer de outro tamanho também Tá bom? Você que manda aí A largura da pistinha da criança Essa aqui ficou um pouquinho mais curta Você tem que tomar cuidado com isso Bom Já cortei aqui mais dois É mais fácil que você corte antes, tá, gente? Corta aí quatro Depois você coloca É mais fácil para você saber o tamanho Que você está cortando certinho E melhor ainda se você começar assim, ó Bem esticadinha Para fazer a nossa rampita E eu vou fazer quatro Vamos lá para a nossa quarta fita É dificinho de enxergar Boa Ok Feito isso Agora que vão entrar os palitinhos de sorvete Que eles vão dar essa alinhada Nas nossas fitas, certo? Escolando assim Como eu te disse O legal é você fazer isso junto, né? Com as crianças Porque, gente, se eu Se eu que sou grandinha, né? Tô sofrendo As crianças vão te ajudar Vocês vão passar um tempinho bom aí Montando as próprias pistinhas Daí a brincadeira vai longe, né? Você pode colocar em diversos outros lugares Tenho certeza que eles vão gostar As crianças gostam das coisas mais simples, né, gente? Quantas vezes a gente não gasta Uma grana aí em brinquedos caros E a criança brinca com Como a gente já mostrou Uma caixa de ovo E se diverte muito mais E vou colocar uma aqui embaixo Só para ficar bonitinho Assim Aqui nós fixamos Essas caixinhas na nossa bancada Porque essa parte Ela tem que ser uma parte fixa Como eu te falei Um aparador Uma prateleira Uma mesinha de centro Um degrau Ela tem que ser fixa Para ela Para a hora que você puser o carrinho aqui Você não puxar isso tudo E virar, tá bom? Então ela tá bem firme aqui Vamos ver se deu certo agora, né? A gente vai estar fazendo pela primeira vez Vamos brincar de carrinho Ai, ai, ai Um, dois, três E... Vou tirar isso aqui daqui Uh! Aí! Dá super certo Ah, olha esse que bonitinho Ó, vou fazer de novo esse aqui Olha lá, olha lá Que fofinha! Ah! Muito legal, muito legal Uh! Aí! Se eu tô me divertindo Eu tenho certeza que as crianças também vão Passa essa dica boa pra frente Beijo! Tá grudando Tá grudando Tá consertando Você viu só que dica boa? Vou colocar lá no meu Instagram Pra depois você fazer aí na sua casa E o mais legal Você pode escolher o lugar que você quiser, né? Uma mesinha, um banquinho Onde você quiser Pode fazer junto com a criança Eu tenho certeza que eles vão gostar muito Você viu aí o Isaac brincando Que gracinha, né? Isaac, filhinho da Ana Adorou a nossa dica boa E agora chegou a hora do Mantra da Semana Yuri, fala pra quem tá em casa o que é um mantra Um mantra, Mira, é aquela frase ou aquela palavra Que a gente fala repetidamente Pra ensinar o nosso subconsciente Ou o nosso inconsciente Sobre alguma coisa que a gente deseja, né? Então quando você imprime um desejo No seu inconsciente, no seu subconsciente Você dá força pra esse desejo Aquilo que repete, a gente manifesta Olha que bonitinho Então você vai repetir essa frase que vai aparecer aqui Tira uma foto pra que você fique com ela aí no seu celular Eu me abro para o poder que existe na harmonia Todas as minhas emoções trabalham juntas Para gerar em mim paz e bem-estar Ó, eu me abro para o poder que existe na harmonia Todas as minhas emoções trabalham juntas Para gerar em mim paz e bem-estar Que lindo, Yuri, porque às vezes eu penso assim Que as minhas emoções, elas não estão trabalhando a meu favor É, Mira, as emoções, elas são um poder que nós temos Na verdade, né? Mas geralmente elas dominam a nossa vida E elas ficam ali confundindo a gente E nós confundindo as nossas emoções É importante buscar essa harmonia emocional Para que trabalhando juntas, essas emoções nos empoderem A fazer aquilo que a gente deseja A cumprir os nossos objetivos A conquistar os nossos sonhos Então é importante sempre harmonizá-las E esse mantra potencializa essa harmonização Agora, se você sente que as suas emoções estão muito desarmonizadas E que você não consegue nem identificar o que você está sentindo Porque muitas vezes tem isso, né, Mira? Eu nem sei se eu estou sentindo raiva Se eu estou sentindo ansiedade Se eu estou sentindo medo Aí é sempre fundamental Que você procure um profissional da área da saúde emocional Saúde mental Para que você possa ter esse auxílio Essa orientação tão legal que eles podem te dar E também harmonizar as suas emoções Isso tudo é autocuidado, né, Mira? Com certeza, e às vezes uma palavrinha que esse profissional te fale Coloca toda essa bagunça aí em ordem, né? É muito mais simples do que a gente imagina Muito mais Yuri, muito obrigada por mais uma semana, meu amigo Que Deus abençoe a gente Que assim seja, Mira A todos nós e traga harmonia, né? É isso aí Para as nossas emoções, no nosso interior, no nosso exterior No nosso lar e também no nosso trabalho Para que todos nós prosperemos em harmonia Muito bem, coisa linda de meu Deus E amanhã tem comidinha boa A gente vai para a cozinha e eu espero por você, tá bom? Gente, uma ótima noite Fiquem com Deus E até Tchau Programa da Mira É um oferecimento do Açaí Atacadista Aqui tem muito mais pra você Tchau Tchau Tchau